Eu vou gravar um vídeo aqui de um boné da Polo, boné da Polo Ralph Lauren, na cor vinho, a cor de vinho, né? E é o seguinte, esse boné é um boné de adulto, masculino de adulto, e ele tem uma aba, uma aba sanduíche, tá? Uma aba, as pessoas que conhecem como aba sanduíche, que é uma aba dupla, ele tem o tecido aqui na parte de cima e na parte de baixo, pode ver que na parte de baixo, inclusive, é preto, aqui é na cor preta, e aqui em cima na cor vinho, e aqui no meio, preto, entre essas duas partes da aba. Então, as pessoas conhecem como aba sanduíche, nome desse tipo de, estilo de aba, certo? Uma aba bem grossa, bem forte, dura, resistente, né? E mais um detalhe, esse boné tem um polo aqui, ó, desenho aqui do Polo Ralph Lauren, na cor preta, tá? É bordado em alto relevo, na cor preta, e mais um detalhe, é que esse boné aqui é um boné masculino, de adulto, tamanho único, com fecho de regulagem de fivela, aqui é de fivela, tá? Fivela de fitinha, né? O famoso boné de fitinha, de fivela. Então, serve para qualquer tamanho de cabeça, de adultos, né? De adultos e adolescentes também, é só ajustar aqui no fecho de regulagem de fivela. Tá ok? Então, eu estou mostrando esse boné aqui, porque eu vendo esses bonés na rua, mas também estarei vendendo aqui, caso vocês queiram comprar, pela internet. Estou mostrando aqui no meu canal, no YouTube, e caso vocês queiram comprar esse boné, eu estou colocando meu WhatsApp aí na área da descrição, meu WhatsApp e meu Facebook. E aí, no caso, se vocês quiserem comprar, é só encontrar em contato comigo, eu poderia entregar em mãos num terminal de ônibus ou numa estação de metrô ou trem, aqui da capital de São Paulo, ABC Paulista. E, bom, se vocês não puderem colaborar comigo, assim, comprando um boné desse aqui comigo, eu estou colocando meu Pix e meu PayPal, contato do PayPal aí embaixo, pedindo uma doação, caso vocês queiram e possam colaborar comigo. Eu estou aceitando doações, qualquer quantia. O Pix pode fazer até de um real, de um real, de dois, de três, qualquer quantia. No Pix, no PayPal também, entendeu? Então, é isso. E se vocês não puderem também comprar o boné, nem contribuir comigo, pelo menos se inscrevam no meu canal, pelo menos se inscrevam, comente nos meus vídeos, comente, faz algum comentário para me ajudar, que assim estará me ajudando também. Que, inclusive, algumas pessoas podem não saber, mas no YouTube, para a pessoa se inscrever no YouTube, é de graça, não paga nada, tá ok? Então, se por favor, se possível, se inscreva no meu canal para me ajudar. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez as pessoas que estão assistindo meus vídeos, se inscrevendo no meu canal, comentando nos meus vídeos. Valeu, muito obrigado e fui!